É isso aí pessoal, domingo 24 de agosto de 2014, Praia de Santos, Praia do Imbaré. À noite são 8h40 da noite, pessoal jogando bola, andando, caminhando, passeando, numa noite de inverno, porém com uma temperatura super agradável aqui na cidade de Santos. Aqui, calçadão da orla, areia, o calçadão, crianças brincando e os famosos quiosques, que um dia eram trailers, chamados de CPE. Os trailers que tem sanduíches, petiscos, vários tipos de porções e também água de coco, é claro. É isso aí, noite de domingo em Santos, apesar de ser uma noite de domingo, né, que geralmente é um tédio, é tediosa, mas em Santos as coisas podem ser diferentes se as pessoas saem de suas casas pra se divertir um pouquinho. Ok? Um grande abraço e uma ótima semana e até a próxima.